Quanto mais experiências, mais alternativas surgem para o uso do bambu. Ele pode substituir materiais mais pesados e menos ecológicos. Foi pensando nisso que o carioca Flávio Deslandes resolveu inventar uma bicicleta diferente, quase toda de bambu. Como é que surgiu essa ideia de fazer uma bicicleta de bambu? Bom, a única desvantagem das bicicletas de hoje são... Convencionais. É, as bicicletas convencionais são os materiais utilizados para a fabricação dessas bicicletas. E utilizando bambu seria como tornar essa bicicleta mais completa, entendeu? Que além de ser não poluente, limpa, não barulhenta, agora ela pode ser ecológica também e ser construída em harmonia com a natureza, né? É, porque por exemplo, a bicicleta de alumínio, você condena a bicicleta de alumínio, não condena? Por quê? É, no caso, o alumínio, por exemplo, para ser obtido o alumínio, você tem que destruir a floresta e escavar a terra, porque o alumínio se encontra, a bauxita se encontra embaixo da terra. E as maiores resíduas de alumínio estão debaixo das florestas, entendeu? E, no caso, o bambu está do lado de fora da terra. Esse bambu é especial ou qualquer bambu serve? Não, eu seleciono todos os bambus, tem um processo rigoroso de seleção desses bambus e esse bambu é brasileiro. É bambu selvagem e é o filostaxaure aqui do Brasil. Ele é muito utilizado para a confecção de vara de pesca e eu já estive testando vários bambus de várias partes do mundo e o que me apresentou melhores características foi o bambu do Brasil. Quanto tempo você demora para fazer uma bicicleta dessa? Cerca de uma semana, mais ou menos. É absolutamente artesanal? É, é feita à mão. Ela não é mais barata que a convencional, né? Não. Inclusive, ela é bem mais cara? Bem mais cara. Quanto é que custa uma bicicleta dessa? Essa bicicleta aqui, esse modelo aqui, está em torno de 2.500 a 3.000 dólares, mais ou menos. Quem já fez encomenda para essa bicicleta? Eu recebo encomendas de pessoas que... de empresas, por exemplo, ecológicas que querem ter essa bicicleta no showroom deles e pessoas que querem uma bicicleta exótica, uma bicicleta diferente. Ela seria mais frágil do que a convencional? Não. No caso, essa bicicleta aqui, eu desenhei ela para ser uma bicicleta de passeio. Você passear com ela, não é uma bicicleta para mountain bike ou corrido, downhill ou outras coisas assim. É uma bicicleta de passeio. Curtir a natureza, nos dias de semana, nas férias. Posso dar uma volta nela? Pode, claro. Vamos lá. Bom, a bicicleta não parece frágil. É como uma bicicleta normal. A única coisa é que o freio você põe para trás e aí é o freio. O freio não é no guidom, como as convencionais. E aí A coma